O sobe e desce dos valores dos combustíveis continua em São Luís. A verdade é que o desce cada vez está mais escasso e em escala menor. Para entender um pouco da alta do etanol e da pequena baixa nos valores da gasolina, conversamos com o dono de postos de combustíveis. O Biratã trabalha no ramo de combustíveis há 32 anos e explica que a localização do posto compromete sim no valor de compra dos revendedores e que acaba incidindo no preço no bico da bomba. Os impostos incidem em mais de, eu acho que mais ou menos, 70% do valor do produto no bico da bomba. Entendendo? Em São Luís, o preço médio do combustível é de R$ 3,38. Mas o Procon do Maranhão afirma que pode ser encontrada gasolina de até R$ 3,19 o litro, onde? No posto de Seu Biratã, na Maioba. Por quê? Nesse caso aqui, nós estamos com o preço já muito baixo. Está até baixo do que deveria estar. Entendendo? Pela razão de que a concorrência aqui é muito acirrada. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a venda de combustíveis sofreu uma queda de 5% nos cinco primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano de 2015. O consumo de etanol também sofreu uma queda, cerca de 13%, segundo os mesmos dados da ANP. Já teve alto, está abaixando. O negócio é melhor lá também a qualidade do combustível, né? Às vezes abaixa e a qualidade é péssima. O Sindicombustíveis de São Luís não quis dar a entrevista, mas informou em nota que vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo. Obrigado. Obrigado.